Fizinho de tarde na fazenda Bezerra da Xabon Ficar deitadinha Tudo deitado Tudo com saúde, graças a Deus Bezerrinho tá lá dentro daquele curral Os cabatão tocando o cachorrão Fizinho de tarde Vê, 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 vê As ovelhas agora pro curral Vê, 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 vê As ovelhas conhecem Conhecem o dono Vê, 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 vê Vê, 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 vê Vê, 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 vê As bichas tão tudo gordas Tudo com a barriga cheia Tudo dando cria agora Com os borreguinhos Parque de vaquejada A sede da fazenda E aqui vai ser Tudo é casa Onde eu vou morar aqui Vou ajeitar toda Altear mais um pouquinho Ali onde é as cocheiras Aqui onde é as cocheiras Das vacas comer Eu vou fazer um deck E aqui na frente Fazer uma piscina Bem bonita aqui Que acaba de tomar banho de piscina Tendo essa visagem Será que fica bonita Aqui de cima Olha aí galã As vacas tão comendo aqui No pé da serra Essa vaca deve estar no cio Que galã tá atrás dela Deve estar no cio E bom que essas vacas Que tem um ubre grande A malícia acaba com os peitos Corta o que é de peito Tudo As arruetas Tá começando a chegar Começando a chegar Os rebanhos de arruetas Quando começam a chegar Os rebanhos de arruetas Assim ó Aí é porque já é verão Pode se preparar já Vai começar a seca de verdade A primeira coisa maravilhosa É isso né A gente Vê os açudes tudo cheio Com água pra gente tirar O ano todo Deus é maravilhoso Aí tudo cheio Pensa no bicho pra comer É gado As vacas de leite Tão aqui dentro dessa roça Há uns 10 dias atrás Não tinha quem andasse aqui Todo coberto de mal Com milho Todo cheio de malícia Olha como é que tá hoje Poucos dias Que a gente colocou elas aqui ó Já bateram tudo Como demais Demais Vai diamante Aqui tá mojadinho Tá pra dar crê agora ó Daqui uns 15 dias lá Tchau Tchau Tchau